Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua vida, sua família. Que Deus realize os seus sonhos. Que você viva mais e mais da glória de Deus e desfrute do favor dele. Sim, favor. Eu amo profetizar favor. E você tem que fazer o mesmo todos os dias. Estou me levantando e vou encontrar favor. O favor de Deus está na minha vida. Onde eu entrar, eu vou encontrar favor. Onde eu colocar meus pés, eu vou encontrar favor. Em nome de Jesus. O meu dia vai ser cheio de favor. Maravilhoso. Deus ama você e Ele quer fazer por seus filhos. Eu sempre falo que as pessoas que a gente mais quer abençoar são nossos filhos, né? E nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Ele quer fazer. E Ele faz. Na vida daquele que crê e que está inteiro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força. Aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Sim. O Senhor procura esse coração dedicado, íntegro, inteiro, pleno. Ele procura. Ele procura. Os olhos dEle passam por toda a terra. E Ele está observando. E Ele sonda os corações. Mentes e corações. E Ele quer mostrar a força dEle. O poder dEle. É na vida dessas pessoas. Que estão inteiras nele. Só tem olhos para Ele. Pessoas que creem nele. O justo viverá pela fé. É pela fé. E se Ele recua. O Senhor não tem prazer. Nós só agradamos a Deus. Crendo nele. Se você quer agradar a Deus. Creia nele. Não tem outra forma. De agradar a Deus. Você só agrada a Deus. Crendo nele. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Então, eu preciso crer que Ele existe. E que Ele recompensa quem está buscando. Por Ele. E Ele quer estar em tudo. Ele quer ser a prioridade da nossa vida. E quando uma pessoa coloca a Deus como prioridade. Ela se joga mesmo. Ela está inteira nele. Ela vive o poder. Ela desfruta dessa força, desse favor. Porque Ele quer mostrar a força dEle. Tudo que Ele pode fazer, Ele pode fazer tudo. Não é nada que Ele não possa fazer. Mas é num coração inteiro. Pessoas que estão totalmente nele. E se você não anda por fé, você não pode dizer que está inteiro nele. E fé é foco. Fé é foco. Fé, você está totalmente ligado, focado. Só tem olhos para Deus. Ouvidos para Ele. A voz que você dá atenção é a dEle. Você está olhando para Ele. Você não olha para problemas, para o momento, condições, circunstâncias. Não. Você olha para Ele. Você não dá atenção para pensamentos, para sentimentos. Você não pensa aquilo que você sabe que vai afundar com a sua vida. Você não alimenta sentimentos que vão te jogar lá embaixo. Você crê na palavra e se alimenta da palavra. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Porque tem mente dividida. E como é que a gente vê uma mente dividida? Na instabilidade. Porque você tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, quando você tem uma mente dividida, você vai ter um comportamento instável. Então, um dia crê, outro dia não crê. Um dia... Nossa, é tanta euforia. Já depois, está lá embaixo. Uma melancolia. Um dia... Nossa, hoje... A pessoa vem e é poderosa. E eu vou fazer isso aqui. No outro dia, uma vítima. Vítima. Um dia... Hoje... É fé. No outro dia, está lá. A moada. E muitas vezes, no seu auto-isolamento induzido. Lambendo feridas. Que maneira ruim de viver. Você não pode... Ser as duas coisas. Um homem, uma mulher de fé. E o incrédulo. Forte. E um coitado, uma coitada. Poderoso, poderosa. E emocional. Não pode. Porque uma coisa não dá com a outra. Luz não dá com as trevas. A fé não combina com o medo. Não. Pessoas poderosas. E Deus nos chamou para sermos pessoas poderosas. Elas têm atitudes maduras. Um comportamento maduro. Seguro. Elas não serão levadas. Por vozes estranhas. Os dardos inflamados do maligno. São combatidos. Porque elas levantam o escudo da fé. E elas apagam. Essas setas. Malignas. Esses dardos. Inflamados. Elas não pensam os pensamentos que elas sabem que são mentirosos. Porque se você conhece a verdade. Você já sabe dizer muito bem o que é mentira. Conhecereis a verdade. O que a verdade vos libertará. Você vai saber dizer o que é mentira. Não, isso é mentira. Eu não vou pensar isso aqui não. Fora Satanás. Porque isso é mentira. Mentira. Você não vai alimentar um sentimento que você sabe que pode criar raiz e arruinar com a sua vida. Não. Ei. Onde tem orgulho, tem egoísmo e tem gratidão. E a gente vai ver, através da insatisfação, gente que nunca está bem, pesada. Tem gente que é tão pesada. Né? Elas nunca estão bem, nunca têm paz. Não têm alegria. Porque elas não conhecem a Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito. A alegria da nossa vida provém do Espírito. Não é do que a gente tem ou não tem. Porque, assim, se você não encontrar alegria em Deus, satisfação em Deus, você sim vai querer mais alguma coisa e nunca vai suprir. Porque não é isso. É um problema interno. Não é o que você tem ou não tem. É um problema aqui, ó. Que não foi tratado. Entendeu? E uma pessoa egoísta, uma pessoa autocentrada, a visão dela, e se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, você vai trazer trevas para a sua vida. Escuridão. Então, a visão é que tudo tem que girar em torno delas. Então, tudo, qualquer coisa, elas já recebem como estão me rejeitando, estão me desprezando. Elas não sabem quem elas são. Então, elas estão sempre pegando alguma coisa de alguém que nem cabe na vida delas. E é rejeição, é insegurança, complexos. E quando você fala complexo, né? É algo cheio de nós. Algo complicado. E é uma delícia lidar com gente simples, né? Gente simples, gente que está bem, está em paz. Estável. Mas tem gente que não. Não tem simplicidade, é tudo tão complexo. Tão pesado. Né? Aquele peso. E aí, assim, ó. Tudo tem que girar em torno delas, né? Então, elas não assumem responsabilidade pelas emoções delas, pelos sentimentos delas. E elas jogam sobre os outros. Estão sempre jogando sobre os outros. A responsabilidade das frustrações delas. das escolhas delas. Das escolhas delas. Isso é lamentável. É uma vida muito ruim. É uma vida muito ruim. Porque essas pessoas, elas querem respeito, credibilidade, honra. Elas querem. Mas elas não plantam pra isso. Elas querem o poder de Deus. Mas elas não plantam pra isso. Não tem como. Elas serem essas pessoas poderosas. Deus não pode confiar. Hoje, a pessoa crê. No outro dia, não crê. Um dia quer. Outro dia, já não sabe o que quer. Muda. Né? É de lua. É, hora tá pra cá, hora tá pra lá. E ninguém confia em gente assim. E a própria pessoa tá, assim, jogando a credibilidade dela fora. A própria pessoa tá se desrespeitando. A pessoa não respeita ela. E a Bíblia diz que um pouco de insensatez. Um pouquinho. Você não precisa de muito. Vai destruir com muita sabedoria e honra. Com muita coisa boa. Anula. Anula. E o diabo só mata, rouba e destrói. E eu vejo gente dando de mão beijada para o diabo. Porque são instáveis. E por que que são instáveis? Porque tem medo dividido. Por que que tem medo dividido? Porque não andam por fé. Então, nós precisamos crescer. Né? Porque isso é um comportamento. Pessoas que vivem assim são infantis. Pessoas imaturas. Não são sábias. Não são inteligentes. E o problema tá na fé. Porque algumas até pregam. Repetem. Mas não acreditam. Porque se não tá dentro. É só da boca pra fora. Esse povo me louva com os lábios. O coração tá longe. Não tá lá dentro. Elas falam. De coisas que elas não acreditam. Elas não vivem para agradar a Deus. Elas se importam. O tempo todo. É com o que o outro tá pensando. É com o que... Com a imagem. É só imagem. É o viver de imagem. E... Assim, elas vão encolhendo na vida. E aquele espírito. Lamentavelmente, se a pessoa alimenta esse espírito. Ela não tá prejudicando só a vida dela. Ela tá... É... Atingindo pessoas, filhos. E sabe... A Bíblia fala da renovação mental. Dessas fortalezas que precisam ser demolidas. Mas é crendo na palavra. Porque... Quantas vezes eu vi pessoas... Assim... Que já estavam há muitos anos... Dentro da igreja. Mas continuavam... Pensando do mesmo jeito. É... Pessoas... Que não... Se... Pareciam... Com Deus. Aliás... Pessoas... Muitas que não se parecem com Deus. Continuam se parecendo mais com o pai. Com a mãe. Porque não agem como Deus. Mas... Continuam agindo. Do mesmo jeito. Tendo comportamentos. Reproduzindo história. Repetindo. Replicando. Que coisa triste. Não tem que ser assim. O justo viverá. Pela fé. Tudo que você despreza... Você vai perder. E há... A ingratidão... Que a gente vê... Na insatisfação. E pessoas insatisfeitas. Não estão bem em lugar nenhum. Não importa o que tem, né? Sempre que é mais alguma coisa... Nunca está bem. Porque são pessoas cegas. Elas têm muito. E elas desprezam. E nessa minha caminhada, eu já vi muita coisa feia. Muita coisa feia. Outro dia mesmo. Uma mulher me mandou um pedido de oração. Que ela ouviu uma palavra. Estava no culto. E ela disse... Que ela viveu dessa maneira. Ela disse... A minha mãe foi assim. E eu repeti a história da minha mãe. E assim... Eu desprezei. E chegou num momento assim... Que eu cansei meu marido. Eu destruí com a minha casa. E ela disse que ele foi ficando distante, distante. Até que um dia ele falou... Eu não quero mais. E ela... No dia que ele falou, ela disse que no orgulho... Ah, eu também não e não sei o quê. E ela achou... Ela disse... Eu estava blefando. Eu achei que ele também estava blefando. Mas ele estava falando sério. E... Isso... Ela disse... Já faz aí uns cinco, seis... Perto de seis anos. E ele já está com outra pessoa. E ela até hoje... Ela não abriu mão. Ela disse... Eu quero meu marido de volta. Eu quero meu marido de volta. E ela disse... Bispa... Fala para as pessoas. Fala... Pelas não serem tolas. Você tem toda razão. Quando a gente não trabalha o que tem que trabalhar aqui. A gente joga fora... Coisas sagradas. Eu desprezei. E foi orgulho, foi egoísmo, foi ingratidão. Eu simplesmente estraguei com a minha vida. E ela disse... Eu não me conformo. Então, assim... Não tem que ser desse jeito, não é? Não tem. Eliseu respondeu... Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã... Por volta desta hora... Na porta de Samaria... Tanto uma medida de farinha... Como duas medidas de cevada... Serão vendidas... Por uma peça de prata. O oficial em cujo braço... O rei estava se apoiando... Disse ao homem de Deus... Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu... Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu... Mas Eliseu advertiu... Você o verá... Com os próprios olhos... Mas não comerá... Coisa alguma... Bom... Esse seco... Que o inimigo fez... Durou muito tempo... E... A fome... Severa... Só estava agravando... Uma dificuldade imensa... Estava muito séria... Já tinham comido os animais... Até filho... Se você ler isso aqui... É chocante... E não tinha como... Sabe? Uma situação impossível... Impossível... Samaria tinha empobrecido demais... Era muita fome... Era assim... Uma destruição... Mas... Eliseu liberou uma palavra... Isso era impossível... Isso é ver o que é a incredulidade... O oficial... Do rei... Disse... Nem se as comportas dos céus... Fossem abertas... Isso seria possível... Uma recuperação financeira dessa... Uma mudança... Radical... De um momento para o outro... De um dia para o outro... E o Eliseu... Falou... Você vai ver... Mas você não vai desfrutar... Porque ele teve um comportamento incrédulo... E a Bíblia diz... Que o Senhor fez o inimigo... Que estava lá há muito tempo... Né? A Síria... O inimigo terrível... Tinha cercado... E... E aí... A situação... A situação ficou muito grave... E o Senhor fez com que... Né? Eles ouvissem um barulho... E eles acharam que... Israel tinha contratado... Um exército... Para vir defender e tal... E eles... Fugiram... E largaram tudo... Mas o que eles largaram... Não foi só comida... E tinha muita comida... Roupa... Mas largaram tesouro... Ouro e prata... E a Bíblia diz... Inclusive... Quatro leprosos que estavam lá... Foram ousados... Eu amo isso... Ó... Se a gente ficava a morrer... Se a gente for lá no... Acampamento do inimigo... A gente também corre a risco... Morrer... Então... Quer saber? Vamos lá... E eles chegaram... E estava tudo abandonado... Um tesouro... Uma riqueza... Comida... E... Eles começaram a comer... E a pegar tudo aquilo... Aí um parou... E falou... Não... A gente não pode... Deixar isso aqui... Só com a gente não... É dia de boas novas... Vamos lá anunciar... E correram... E anunciaram... E o povo saiu num desespero... A... E o... O oficial do rei foi atropelado... Viu tudo... Mas morreu... Não desfrutou... Porque ele foi incrédulo... A incredulidade realmente mata... Mata... E assim... Rouba, né? Que é o que eu estou falando... O diabo só mata... Rouba e destrói, né? E pessoas que andam por emoção... De forma incrédula... Estão sempre sendo roubadas... E esse... A incredulidade roubou... Mas a palavra se cumpriu... E aquele povo... Que estava numa situação assim... Caótica... Viveu... Uma restauração... Uma restituição... Uma recuperação financeira... Tão rápida... Tão grandiosa... Isso era impossível... E Deus está falando com você aqui... Hoje... A sua situação pode ser algo assim... Impossível... Está caótica... Você não sabe o que fazer... Mas... Deus vai... Se manifestar... Creia... Ele está falando com você... Eu não... Não vou dizer... Aqui igual Eliseu... Amanhã... Não é isso... Mas aqui... Fala de algo rápido... O Senhor tirou do inimigo... O próprio... O inimigo... O que foi o problema... Foi a solução... Você vê? Olha o que Deus faz... Deus usou... Do problema... Para ser a solução... Porque fugiram... Largaram... Largaram tudo... E... Era tanta comida... Roupa... Ouro e prata... Que... Eles se recuperaram... Saíram daquela miséria... Daquela fome... Daquela derrota... Foi uma mudança rápida... Poderosa... Inacreditável... Radical... Impossível... Mas Deus fez... Porque Deus faz... E Ele está dizendo... Que Ele vai fazer... Na sua vida... Sim... Ele vai fazer... Ele tira do ímpio... E põe na mão do justo... Ele honra... O que foi o problema... Também foi a solução... E foi uma recuperação rápida... Creia... Porque Deus vai restituir você... Vai restaurar você... E vai ser algo rápido... Rápido... Inacreditável... É impossível... Hoje... O momento que você vive... É impossível... Como você está... É impossível... Mas apenas crê... Não faça igual ao oficial do rei... Creia na palavra do Senhor... E Deus vai te surpreender... Ele vai se manifestar... Poderosamente... Na sua vida... Você vai viver o impossível... Você... Vai viver... Uma restauração... Uma recuperação... Financeira... Que fala... Rápida... Muito rápida... Porque o favor de Deus... Será derramado na sua vida... A glória de Deus... Apenas creia... Se crer... Desejar... Quiser orar comigo... Preparar algo... Que queira... Que receba oração... Eu volto já... Para a gente orar... Momento da oração... Meu Deus querido... Eu oro por esta vida... Que o Senhor ama tanto... Passa do teu sangue sobre ela... Que nesse momento... Ela se levante em fé... E que ela se... Posicione... E caminhe... Por fé... Porque o justo... Viverá da fé... O diabo só mata... Rouba e destrói... E eu vejo pessoas sendo roubadas... Porque tem... Mente dividida... São instáveis... São oscilantes... E elas simplesmente estão sendo roubadas... A credibilidade... O respeito... As vitórias... A autoridade... A unção... Elas têm sido roubadas... E eu oro... Para que hoje... Essa vida... Tenha... Uma consciência... Viva... Um despertar... Se arrependa... E se reposicione no Senhor... O Senhor abençoa... Lares e famílias... Todos que enviaram... Seus pedidos por oração... Eu consagro... Tomo posse de alegrias... De vitórias... De definições... Do impossível Senhor... Porque o Senhor é o Deus... Que opera o impossível... O Senhor faz de novo... O Senhor fez aqui nos dias de Eliseu... O Senhor faz de novo... Que recuperação... Que mudança... Era impossível... 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 Na condição em que eles estavam... Uma recuperação... Uma restauração... Uma mudança... Tão grande... Mas... Quando o Senhor libera a palavra... O Senhor vela para cumprir... E o Senhor está dizendo... Eu vou fazer apenas creia... Abençoa os meus amigos... E companheiros semeadores... Eu profetizo o dom da riqueza... Da prosperidade... Uma unção de conquista... Peço que o Senhor levante mais semeadores... Porque precisamos... E onde esse programa estiver chegando... Que vidas estejam se levantando em fé... E crendo na sua palavra... Tomando posse... Dessa mudança... Radical... Surpreendente... Fora do comum... Impossível... Uma recuperação financeira... Impossível... Mas que vai acontecer... Muito rápido... Para a glória do teu nome... Tudo o que eles precisavam... Comida... Roupa... Ouro... Prata... Tudo... Estava lá... E o Senhor... Canalizou para eles... O que foi o problema... Também foi a solução... O Senhor tira do ímpio... O Senhor honra o teu povo... O Senhor honra a palavra... Que o Senhor libera... O Senhor honrou a palavra... Que foi liberada pela boca de Eliseu... E eu sei que o Senhor vai honrar... E eu sei que se essa pessoa crer... Ela vai viver... Para a glória do teu nome... Eu abençoo o teu povo... Agradeço por tudo... Peço a tua bênção... Obrigada... Amém... 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 Graças a Deus... O número do Descrevida é... 0... Operadora 11... 32969449... Rua Taquarim... 995 da Moca... Onde eu fico... Onde vou estar amanhã... Na casa firme... Às 19 horas... Hoje temos uma única reunião... Às 9... Em todos os nossos templos... Mas amanhã... Normalmente... Conta com a gente... Estamos aqui para apoiar... É um prazer... E se o Senhor Jesus não voltar... Vou continuar falando de vida... E mudança de vida... Bom dia... Amém... 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 Amém...